O fato de ser uma decisão unânime surpreendeu, o que a gente pode esperar para Dallagnol daqui para frente e se realmente justifica essa decisão? Eu particularmente fiquei surpreso que foi unânime, imaginei que poderia acontecer a cassação. Ainda ele tem recurso, pode recorrer, tem recurso ao próprio Supremo Tribunal Federal, contudo a vida dele ficou muito difícil, é muito difícil reverter... Aliás, não tem recurso. Não tem recurso. Ao STF. Ao STF, sim. Amanda, você pode confirmar para mim? Que eu me falo a memória, acho que tem possibilidade de ele recorrer ao STF, pode até checar, mas acho que ao STF ele pode recorrer. O ponto é que é o seguinte... O TRE do Paraná tem que executar a decisão do TSE. Do TSE. Ele não pode recorrer ao TSTF? Ao TSE, é isso, Amanda? Não pode recorrer, o TRE tem que executar, é essa a informação. A vida, então, do Dallagnol vai ficar muito complicada, na verdade, inclusive por seus mais de 300 mil eleitores. Isso, na verdade, é um sinal da seguinte situação, gente, o mundo não gira, o mundo capota. O Dallagnol foi fundamental para a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, tirando ele das eleições de 2018. Exatamente por conta do que? Da lei da ficha limpa. Houve uma condenação em primeira instância, depois uma condenação em segunda instância. O Lula ficou fora da campanha, o que permitiu que Jair Bolsonaro ganhasse as eleições de 2018. Agora, a gente tem o que? A gente tem o Dallagnol, a pessoa que foi um dos principais nomes da Operação Lava Jato, da Força Tarefa, do Ministério Público Federal, sendo cassado por conta da lei da ficha limpa, devido a problemas e a processos que ele respondia no Ministério Público Federal quando ele resolveu sair para ir para a política e também por conta de uma outra condenação que ele teve no Tribunal de Contas da União. É uma situação bastante sui generis, mas também mostra uma vida difícil que vai ter o outro nome muito famoso da Operação Lava Jato, que é o juiz Sérgio Moro, que também não vai ter vida fácil no Senado Federal. Olha só, aqui corrigindo novamente, pode recorrer ao STF, acabaram de me passar essa informação. Então, assim, é uma confusão generalizada, mas assim, a gente tem que esclarecer. Não, mas faz parte, é cobertura ao vivo, não tem jeito, gente, faz parte da cobertura ao vivo. É porque é o seguinte, existem diversos tipos de recurso, né? Então, existe uma possibilidade de apelação ao Supremo Tribunal Federal, né? Só que, mesmo assim, a vida do Dallagnol vai ser difícil mesmo no Supremo, né? Vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal foi a instância que considerou que a Lava Jato que teve praticamente conluio entre um juiz da Lava Jato e os procuradores da Lava Jato. Isso foi reconhecido quando o julgamento do Lula foi cancelado, porque Moro foi considerado parcial, foi declarado parcial. Essa corte é que julgará o recurso de Deltano Alagnol.